Fala meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Manu, marido da PAK do Livros e Fuxicos E hoje estou aqui pra fazer um vídeo que eu não sei o que vai acontecer Porque gente, eu vou comparar a adaptação versus o livro, a leitura de um colecionador de ossos Sério gente, eu li um suspense, um dos melhores livros do ano Gente, pra quem não sabe, nós temos uma outra rede social, aquela roxinha, sabe? Que tem lives, essas coisas E lá na live, nós fizemos uma leitura conjunta E o livro foi O Colecionador de Ossos Um suspense, um thriller policial de investigação Gente, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano E eu fiquei sabendo que ele tinha filme O filme é de 1999 E está disponível no Prime Video Na plataforma da Paramonte, sabe? Que tem dentro do Prime E eu falei, gente, nós precisamos assistir esse filme juntos E o que aconteceu? Não sei A gente lê o livro lá na roxinha Nossa leitura gostosa de manhã, toda manhã, às 7 da manhã E depois nós assistimos o filme Agora a pergunta que não quer calar Qual que é melhor? A adaptação ou o livro? Gente, o livro é a história do Lincoln Ryan Que é um investigador de polícia muito famoso de Nova York Só que acontece um acidente com ele E ele fica tetraplégico E ele está naquela vida dele Que ele não sabe se ele quer continuar vivendo ou não Toda essa questão que envolve Que a gente não sabe Mas que envolve você ficar tetraplégico De não ter, poder fazer as coisas sozinho E ele está nessa questão E começa a acontecer uma série de assassinatos E a polícia de Nova York vai entrar em contato com ele Para ele ser tipo um assessor Para ajudar Para ser um assessor não E ele vai ser o encarregado chefe Para desvendar esses crimes E ele chama a policial que estava em campo No dia do primeiro crime Que ele achou que ela fez um trabalho super bom E ele chama ela para fazer parte da equipe Ela já achava que ia levar um esporra lá Porque ela não sabia se ela tinha feito certo Ela é aquelas patrulheiras que ficam na rua, sabe? E ela não tinha nada a ver com investigação E ela achou que ela tinha feito um trabalho ruim E ela foi lá e não E o Ryan realmente gostou do trabalho dela Que é a Amélia, a nossa protagonista Que vai entrar em cena E ela vai ser as pernas do Lincoln Ryan Gente, isso mesmo Eles vão colocar uma escuta nela E tudo que ele pedir para ela fazer Ela vai ter que fazer Então ela vai começar a andar Na cena do crime Desse assassino em série, sabe? E essa leitura vai cativando a gente Eu nunca tinha lido um thriller policial Eu fui me encantando com a escrita, sabe, gente? Os detalhes da parte de criminalística, assim, sabe? E eu gostei muito de assistir De ler esse livro O Ryan e a Amélia Eles vão trabalhar junto Para desvendar o grande suspense do livro Que é desvendar o assassino, né, gente? Quem que é o colecionador de ossos? Realmente E por que que é um colecionador de ossos? Não dá para entender muito bem Se ele coleciona ossos realmente Mas o lugar que está Vamos ver O QG dele Está embaixo de um cemitério antigo De Nova York Não é um spoiler Isso eles vão comentando Eles vão tentando desvendar E achar onde é esse cemitério de ossos Porque onde é o cemitério de ossos É a casa dele E eles vão tentando desvendar E achar onde está esse lugar durante o livro E o assassino, gente? Ele é um assassino Daqueles que vai deixando pistas Sabe? Ele vai deixando pistas Para saber qual que é o próximo crime Que ele vai cometer Para que o Ryan possa realmente Tentar salvar as próximas vítimas Ele quer brincar com o Ryan Ele quer brincar com a polícia E o assassino, sabe? Isso deixa a leitura gostosa Porque de um crime vai para o outro E vai indo Vai indo Vai indo E assim É muito bom, gente Eu fiquei cativado Do começo ao final Eu não achei que eu ia Eu me encontrei realmente Num estilo literário que eu curto Que é suspense criminal De investigação Thriller criminal Sabe? Gostei muito E assim O final Eles acham criminoso Ah, uma coisa bacana Que tem no livro também, gente Mostra a questão da eutanásia Porque o Lincoln Ele está prestes a cometer o autossuicídio Ele acha que ele não tem mais nada A contribuir com a vida Que ele só está atrapalhando as pessoas E tudo mais, né? Tem um personagem muito importante também no livro É bom falar disso Porque no filme muda um pouco Que é o Tom Que é o enfermeiro que ajuda ele Que ele briga com o enfermeiro E o enfermeiro é turrão Os dois brigam Mas eles se amam de verdade Ele gosta muito do Tom E o Tom luta para que ele não faça Não cometa esse autossuicídio E no final do livro vai mostrar Se realmente ele comete esse ato ou não, né? Porque assim Muitas vezes durante a investigação Ele desiste, assim, da investigação Porque às vezes acontece alguma coisa Que ele fala Não, agora eu vou chamar o doutor Não sei o que lá Vou dar continuidade no meu Só que daí Eles voltam instigando ele E ele Não, vou terminar Então de certa forma Esse caso vai vir Para balançar ele também Na decisão Se ele quer permanecer vivo ou não Sim Então tem mais do que o suspense Claro E romance? Ah, gente Não sei se tem romance Eu vi um romancezinho ali Com um bom leitor de romance Eu e as meninas lá Minhas meninas Que eu falo lá do tweet Nós conseguimos ver um romancezinho ali Não sei De repente tem Não sei Tá, e eu tenho uma pergunta O senhor Manuel Caldeiras Quando foi descoberto Quem era o tal Desse colecionador de ossos Você imaginava quem era? Não Não imaginava, gente Isso que eu acho que é o melhor De um livro de suspense É você nunca imaginar quem é A gente teve várias teorias lá Mas a gente não imaginava Gente, vamos lá O filme O filme é de 1999 Na hora que eu fui pesquisar Eu falei Nossa, mas é antigo É porque assim Tem uma série agora também Que é recente De 2020 Que chama Lincoln Rhyme Que é uma série Feita pela AXN Coloca aí Eu não sei falar A A X N É uma série Só que nós assistimos O filme O filme fez bastante sucesso É de 1999 Com a Angelina Jolie E o Denzel Washington Tem a Queen Latifah também A personagem da Queen Latifah Que é uma coisa Que eu não gostei muito Porque ela era pra ser o Tom Que eu falei pra vocês Que era o enfermeiro do Lincoln Rhyme Não curti muito Primeiro isso aí já O filme Ele começa legal Começa bem idêntico ao livro Os primeiros crimes ali A série de crime Mas gente Eles vão se perdendo Vai atropelando Sabe Eu acho que como o livro É muito grande O filme também é Ele tem uma hora e 55 minutos Mas o livro é muito grande Tem mais de 500 páginas Se eu não me engano E vai ficando corrido O final Sabe Então eles pulam Alguns crimes Eles não colocam Essa questão da Não deixam muito claro Essa questão da eutanase Até deixa Sabe Mas assim Não é O livro coloca bastante Bate bastante em cima disso Sabe Essa questão desse drama dele Tem muitas coisas Que foram cortadas Do filme Em relação ao livro Sabe Então o livro É muito Mas muito melhor Que o filme O final ficou totalmente diferente Nossa Ficou totalmente diferente É que assim Era pra ser um filme Né E eu fiquei sabendo Que esse livro é uma série Ele tem continuação Tem 11 livros 11 livros Esse é o primeiro livro Eu fiquei sabendo Que ele tem continuação Então o filme acaba ali E acaba com um final Muito diferente do livro Sabe Muito mesmo Viajou totalmente Totalmente Até na hora da questão De descobrir o assassino Nossa Ficou muito estranho Muito estranho O próprio assassino em si Ficou As profissões dele Ficou muito diferenciadas Sabe Quem leu o livro Ficou meio perdido Assistindo o filme Sabe Eu fiquei meio perdido Porque eu não sabia Que tava acontecendo direito Tem uma cena de terror Nossa Verdade Nada a ver Aparece assim Dá um susto nela Que não tem nada a ver Então gente É aquela história né Eu não sei De todas as adaptações Que eu assisti de livro Que eu já li o livro Os livros sempre ganham E quando eu vejo a Paola Gravando esse quadro aqui também Os livros sempre ganham Então gente Vamos ler os livros primeiro Antes de assistir um filme Que tem adaptação tá Porque o livro Sei lá O livro conta mais detalhes Ah não sei Eu fiquei encantado Por esse livro Ah adaptação é ruim Não é ruim Mas deixou a desejar Sabe Assim Pode assistir Se você não leu o livro Assiste Mas se você quiser ler o livro Primeiro pra assistir o filme Tudo bem Mas é um filme muito bom Só que não Não é tão bom igual o livro O livro pra mim É cinco estrelas favoritas É o melhor suspense que eu li Mas é O filme já daria ali Três estrelas Quatro estrelas Eu acho que faltou Faltou um pouco Como o filme mesmo Eu acho que foi muito corrido O final Mas é bom E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui embaixo pra mim Se você já leu Colecionador de Ossos Ou se você assistiu Colecionador de Ossos E conta o que você achou Eu quero saber a sua opinião Beleza? Compartilha esse vídeo aí Pra mais gente Pra conhecer esse livro Maravilhoso E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Aqui no Livros e Fuxicos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho